O programa TV Escola desembarcou em Rio Pardinho, localidade do interior aqui de Santa Cruz do Sul. Vem com a gente conhecer um projeto super especial. É aqui, no Espaço Cultural e de Cidadania de Rio Pardinho, que através do Centro Integrado Entre Gerações, o CIEG, Crianças e Adolescentes do Meio Rural, participam de uma série de atividades em contraturno escolar. São ações ligadas à educação, cultura, esporte, lazer e assistência social, que visam a prevenção do trabalho infantil e a permanência no ensino formal. Diana, que é a atual coordenadora do projeto, qual o objetivo, então, do CIEG? Promover a cidadania de crianças e adolescentes do meio rural em contraturno escolar é uma das ações que move o CIEG. A gente atua atualmente no Espaço Cultural e Cidadania de Rio Pardinho em contraturno escolar três vezes por semana. A gente tem atividades aqui que envolvem judô, música, cultura e dança gaúcha, esporte, lazer, recriação, inclusão digital e também temos a oficina da Pirâmide Alimentar. A gente conta com profissionais qualificados dentro da sua área de atuação aqui. Contamos também com pedagoga e assistente social. As nossas atividades, elas visam o desenvolvimento cognitivo, intelectual, físico e social das crianças que aqui participam. E atualmente são quantas crianças e adolescentes fazendo parte do projeto? A gente atende 60 crianças, atualmente, em contraturno escolar, desenvolvendo, então, atividades dentro da área do cognitivo, do físico e do social. E, Diana, de que forma o projeto é mantido? Para a gente continuar tendo as atividades aqui, a gente conta com parceiros permanentes. Eles nos ajudam a manter tanto as condições estruturais, funcionais e materiais. Entre esses parceiros, a gente tem a empresa da Universal Leaf Tabacos, por meio do programa Universal Leaf Cidadão. Temos também o Hotel Charua e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Temos também o Hotel Charua e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz. E aí? Temos também o Hotel Charua e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Andressa e Catielli, como é para vocês participarem aqui do CIEG? Aqui é muito legal, a gente faz várias oficinas, tem várias coisas legais aqui E tem até uma orientadora que fica aqui com a gente para cuidar da gente Aqui é muito legal, as oficinas são muito legais também E as pessoas que estão aqui também são muito legais E a gente faz parte aqui do CIEG E para ti, como é participar desse projeto? É muito legal, aqui tem várias oficinas, incluindo o judô que eu gosto muito Tem sede, tem música, tem inclusão digital Eu já participei de 12 campeonatos Eu já fui para os campeonatos interestaduais e estaduais De alguma forma esse projeto mudou a tua vida? É, sim Eu já fui para os campeonatos, eu já fui para os campeonatos Meninas, para vocês, como é ser uma aluna de destaque aqui do projeto? É muito legal porque a gente aprende a fazer várias coisas E quando a gente é aluna de destaque, quando vem, tipo, vocês aqui A gente apresenta o projeto e ajuda as coisas E para ti? É muito legal porque, assim, tipo, como eu vou dizer A gente é muito amigo aqui É isso E de alguma forma esse projeto mudou a vida de vocês? É, a gente fez bastante amizade nova e conhecemos pessoas novas É, também a gente conheceu várias pessoas novas Como a Jana, o Serebem Giovana e Bernardo, o que vocês acham de participar desse projeto? Eu gosto de... Dançar Cantar Participar das aulas Vocês fazem muitos amigos aqui também? Sim Os professores são legais? Sim E Bernardo, o que tu acha de participar do projeto? É legal, eu gosto das atividades como dançar, música e jogar Sim Sim Tchau. João, tu que participa então há mais anos aqui do projeto, o que que tu acha dessas atividades? De que forma tem auxiliado na tua vida? Legais e ajudam um pouco. O que tu mais gosta aqui de participar? De a oficina de música. E é uma habilidade que tu já tinha, desenvolveu aqui? Desenvolvi aqui. Isso aí. Espero seguir de repente nessa área? É, espero. A Franciele agora em 2019 vai participar do Jovem Aprendiz, uma aluna destaque aqui do CEG. Verdade. E pra ti, como tem sido participar de todas as atividades? Pra mim tem sido muito bom, porque eu tô aprendendo muitas coisas e agora como eu vou pro Jovem Aprendiz, vou aprender mais coisas ainda. E como que surgiu essa oportunidade de poder ir então agora no próximo ano para o Jovem Aprendiz? É que como eu tô no 9º ano, daí como a Universal tá patrocinando o projeto, aí eles estão dando esse emprego pra nós. E tu, acho que vai ser uma boa? Boa. Eu acho que vai ser muito bom eu fazer esse Jovem Aprendiz agora. O Yuri é o primeiro aluno a participar aqui do projeto. Pra ti, como está sendo a evolução ao longo desses anos? Tá sendo muito bom, pois a gente tá aprendendo coisas novas. Desde o começo do ano agora o prédio tá bonito, essas coisas. Melhor. E o que tu acha das atividades? Quais as que tu mais gostou ao longo desses anos de participar? Ah, da música, inclusão digital e também da dança gaúcha e cultura. E os profissionais que trabalham aqui, são sempre receptivos? Os profissionais ajudam a gente bastante, eles auxiliam e também fazem um ótimo trabalho aqui. Paulo Barros é professor de Judô, uma arte que exige muita concentração dos alunos. Estamos aqui há quatro anos no projeto, em parceria com o CIEG. O Judô é uma arte marcial que exige muita disciplina, respeito e hierarquia. Isso aí são... Um tempo a sociedade foi perdendo um pouco desses valores, né? E aí através do Judô a gente tenta ajudar com que eles retomem esses valores e levem pra vida deles fora do tatame também. Aqui dentro do projeto nós já estamos há quatro anos com essa parceria e vem com bastante sucesso. A gente já consegue levar alguns pra algumas competições dentro do estado e fora do estado. E a gente tem um feedback muito positivo da comunidade, falando que a partir do momento que eles entraram no projeto, melhoraram o comportamento no colégio, na escola, no projeto em si, né? E em casa também. E dos próprios alunos é possível perceber um retorno positivo? Sim. A partir do momento que a gente começa a interagir com as crianças, né? E colocar alguns limites e eles exercerem a parte do Judô em si, eles começam a melhorar, começam a ter um feedback bem positivo pra gente. E qual o retorno, então, vocês têm obtido das atividades? Nesse um ano e três meses, mais ou menos, que nós estamos trabalhando com esse sistema, a gente percebe que há uma evolução no próprio comportamento das crianças. Essa rotina deles estarem num turno na escola e no outro turno num projeto social que tem atividades sistêmicas, faz uma diferença no desenvolvimento deles. A própria socialização na hora das refeições, os hábitos de higiene, tudo isso vai incorporando nas atitudes da criança. Então a gente recebe da escola isso, mais atenção, mais responsabilidade, mais sociabilidade. E eu percebo neles, como a gente trabalha bastante nessa questão de fortalecer a cidadania, uma autonomia. Eles, quando têm um questionamento, eles não mandam um recado. Eles chegam e dizem, Nelson, por que eu não posso fazer tal coisa? Então isso, pra nós, é um bom resultado que demonstra autoestima, autonomia, cidadania. Porque a gente está preparando eles para o mundo lá fora. Então é muito bom eles serem questionadores e críticos. Porque a gente pensa que amanhã, quem sabe, não vão ser os nossos governantes. Preciso ser críticos. Converso agora com a Suzane, uma das idealizadoras do projeto e também atual presidente. Como surgiu então o CIEG? O projeto CIEG surgiu em 2012, no Casarão Verde, e desde agosto de 2017 está aqui nesse local. Eu vou aproveitar essa oportunidade da divulgação de vocês para agradecer o nosso agradecimento às famílias e aos nossos parceiros que acreditaram nos nossos sonhos, que tornaram realidade tudo isso que vocês estão vendo hoje. Muito obrigada.